A imagem parece de uma festa antes da pandemia, mas ela aconteceu durante o carnaval em Anápolis e reuniu quase 300 idosos. Era uma espécie de um forró para a terceira idade. O que mais nos chocou aí na noite de domingo, na região da cidade, observamos uma espécie de um bailão, um forró, que é voltado nitidamente ao público da terceira idade. E também de forma desordenada, completamente sem o controle das medidas de combate à Covid, os protocolos que estavam ocorrendo com mais de 300 pessoas e um grande público de idosos também nesse local. Em outro ponto da cidade, foi a partida de futebol que levou dezenas de pessoas a se aglomerarem em um bar sem nenhum distanciamento entre elas. Bares lotados para os jogos de futebol, os jogos principalmente dos finais de semana. Os dois casos não foram isolados. Mesmo sem um feriado prolongado na cidade, os últimos dias foram de festas e bares lotados. Em três dias de fiscalização, a vigilância fez vistoria em 182 locais em Anápolis. Desde bares a festas clandestinas. 20% deles apresentavam alguma irregularidade. Observamos outros bares e tabacarias fazendo uso do narguilê, que é aquele equipamento onde existe o compartilhamento de fumo, que é um risco altíssimo para a transmissão do vírus, por exemplo. Observamos festas familiares com mais de 60 pessoas, que também com descumprimento total das medidas de combate à Covid. A preocupação da vigilância sanitária é com o período pós-carnaval. Como o número de flagrantes de aglomerações na cidade foi alto, os próximos 15 dias são de atenção. É quando poderemos ter um aumento significativo de casos confirmados da Covid-19. Legenda Adriana Zanotto